Alô, boa noite, boa noite pessoal, boa noite todo mundo, por gentileza, se podem me falar se estão me ouvindo, se está tudo certo, o áudio, mais que nada, porque o vídeo dá para ver que está certo, mas não sei se o áudio está certo, vamos lá, áudio ok, beleza, boa noite Mirko, tudo ok, boa noite Zilma, boa noite Aurea, Mohamed, boa noite, só um segundo aqui, quero fazer uma coisa, só um segundo por favor, que se não não consigo fazer o que quero, agora, agora está tudo certo, pronto, desse lado, agora está tudo certo, então, boa noite a todos, feliz ano novo, abrimos esse novo ano com essa live, 6 de janeiro, hoje na Itália é feriado, gente, é aquele feriado chamado de Befana, não sei se se sabe o que é uma Befana, aqui seria o Reyes Magos, mas a gente chama de Befana, Befana praticamente é uma, é uma bruxa, que vai com uma vasoura voando, e essa noite, no, na verdade era ontem ano novo e a meia noite, ontem ano novo e a meia noite, ela deixa, epa, está caindo o celular, vamos fazer o seguinte, não quero ficar, isso, então, é essa bruxa que, ontem ano novo e a meia noite, deixou os presentes para as crianças, que se a criança se comportou bem, deixou um presente, geralmente são balas, coisas assim, até presente brinquedos e tal, se a criança se comportou mal, deixou carvão, conhece uma jovem de falar da Befana? Alguém? A Befana vem de noite com as escarpe todas rotas, se falava quando era criança. Hoje dia da Befana. Agora, Ok, que aqui tenho várias coisas para, que me mandaram umas perguntas que tenho que responder, assim, coloquei aqui no meu computador. A Befana, a Befana, é uma bruxa muito feia, é feia, mas é gente boa, não é aquela bruxa malvada. Não é uma bruxa malvada, é uma bruxa boa. Ok, Hoje vamos falar um pouco sobre o negócio para quem começa de zero ou para quem quer, Vitor, boa noite, Vitor, boa noite, Denilson, Sebastião, Jennifer, Claudio, Então, hoje vamos falar um pouco sobre a sorvete, algumas perguntas, hoje é consultoria gratuita, Mais que nada é como começar de zero e para quem quer melhorar o próprio negócio. Agora, vou começar respondendo a algumas perguntas, que são perguntas que mandaram, acho, no Instagram, que são referentes não só ao assunto de hoje, mas ao mundo do sorvete em geral. Vamos fazer o seguinte? No, Espero que coloco as perguntas, porque se não, não consigo ver nada. Ok, Então, primeira pergunta é de Gabriela Vino, Gabriela como a minha mãe, eh? Signora Gabriela. Agora, Gabriela pergunta, qual é a melhor gordura para o sorvete? E qual porcentagem usar? Ok, digamos que a melhor gordura para sorvete? Olha, Gabriela, eu, digamos que na minha experiência, no? Que fiz durante esses anos, usamos principalmente creme de leite fresco ao 35%, ou seja, gordura láctea. Ok? Antigamente usava essa gordura em quase todos os sorvete. Gordura láctea que pode ser também da manteiga, que seja uma boa manteiga, sim, em retrogosto particulares. Mas, repito, normalmente, digamos que se usa gordura láctea. Ok? Geralmente, essa gordura vem do creme de leite 35%, creme de leite fresco. Agora, muita gente me pergunta, se pode ser usado creme de leite de cascinha, ou nata 50%, e tal. Agora, essa de cascinha é um creme de leite com um baixo teor de gordura, normalmente tem um 19%, e é gordura vegetal, non é uma gordura animal. Digamos que, a gordura que se usa no creme de leite, essa de cascinha, non é das melhores, normalmente são gorduras de baixa qualidade, com altos pontos de fusão, para dar uma boa consistência a ela, quando temos que montá-la também, quando temos que usá-la. Não aconselho a usar, mais que nada, pelo feito de ser uma gordura de baixa qualidade, mas podemos usar. Depois, outro tipo de gordura nata, é gordura láctea, é, ademais, repito, de boa qualidade, e ultimamente, uso bastante também, o óleo de coco sem sabor. A hoje, hoje, não quero que o sabor do leite seja muito marcante, muito forte. Por quê? Porque a gordura láctea, de certa forma, trae também esse sabor a leite bastante marcante. Então, quando usamos uma gordura tipo um óleo de coco sem sabor, temos uma boa estrutura, e ao mesmo tempo, não cobrimos o sabor. Ok? digamos que, repito, geralmente, se usa gordura láctea, se preferibilmente, uma crema de leite ou 35%, repito, podemos usar manteiga, podemos usar lanata, e, se lá, em outro tipo de sorvete, um ginoccheremos, da, cubri, cubri, não, mas, mas, mascarar um pouco o sabor, podemos usar, um óleo de coco sem sabor. Ok? E depois, colo gelato, pergunta, calda de ninho é boa? Colo gelato, eu não sei que é uma calda de ninho, disculpe minha ignorância, mas, sinceramente, eu não sei que, não tenho uma mínima ideia do que é uma calda de ninho, pode ser que é uma pasta saborizante? Se é uma pasta saborizante, estamos falando de uma pasta saborizante de ninho, a verdade não precisa, não precisa, usá, basta usá um bom leite um pouco integral, no? Para dar sabor, para dar sabor a leite ninho. Sempre colo gelato, me pergunta, qual calda de açaí? Repito, me fala de calda, não entendo que, queira dizer essa calda, demais se está online, com a gente, peço, por favor, de reformulá, a pergunta, porque, repito, se me fala de calda como, um saborizante, não sei ci dizer, porque eu não usando saborizante, não sou muito esperto sobre essas coisas, geralmente eu faço com o açaí, agora, se falamos de açaí, existe, não? três tipos, digamos, tem aquele, um pouco mais caro, que é aquele mais concentrado, o médio, e aquele de baixa concentração, eu normalmente uso o médio, alta concentração, aquele, que geralmente custa entre 14 e 18 reais, e isso é um bom serviço. Agora, Ingrid Bassili, Ingrid Bassili, é presente? Ingrid Bassili? Ingrid Bassili, é presente? Não? Não é presente? Não sei? Bom, Ingrid Bassili, me pergunta, sobre como, precipitar, o mix de produtos vendidos, distribuindo, todos os custos do negócio, que quer dizer como precipitar? Porque, não entendia, a pergunta, como precipitar, o mix de produtos vendidos, e distribuindo, todos os custos do negócio? Sinto muito, mas Ingrid, eu não entendi essa pergunta, repito, às vezes, pela minha falta, de conhecimento do português, não entendo as perguntas. Depois, Ingrid, como definir os fornecedores? Agora, essa é entendida. Como definir os fornecedores? Digamos que, geralmente, alguns fornecedores, somos obrigados, no? Em que sentido? Especialmente, se trabalhamos com produtos, tipo, inulina, valto de estrina, dextrosi, se la, saccarosi, no, e depois, estamos com os produtos, no, saborizantes, tal. Agora, como definir os fornecedores? Isso depende, primeiramente, da qualidade do seu produto, ou seja, ah, eu quero dar uma qualidade top, eu não, quero trabalhar mais, em cima do preço, porque, meus, meus clientes, final, não entendem essa qualidade, assim alta. Então, para definir os fornecedores, primeiramente, temos que definir, qual será o nosso, a quem será dedicado, no? Qual será o nosso alvo final? Ou seja, porque sabemos que, por exemplo, tem sorvetterias que vende, se lá, 5 reais, uma bola de sorvete, tem sorvetterias que vende, 10, 12 reais, uma bola de sorvete. E, então, definindo o nosso público, é claro que, se eu tenho que vendê, o meu produto, a 5 reais, uma bola, eu não posso comprar, faço um exemplo, para fazer o chocolácio, o sorvete de sorvete, eu não posso comprar, o chocolácio da Calabó, que costa 60 reais o chilo, por quê? Porque o custo das minhas receitas, no? Soberia muito mal. Então, uma vez definido isso, você vai escolhendo. Agora, repito, tem fornecedores que somos obrigados, no? Enquanto, repito, malto destrini, inulina, dextrosi, todas essas coisas, que são fornecedores que encontramos, sobretudo, em São Paulo. Aí, depois, o melhor ou pior, temo que falar, muita gente, às vezes, me pergunta, qual é a melhor marca de dextrosi? Gente, não tem marca, ou seja, não é um par de sapatos, que dizem, é melhor, sei lá, Nike ou Adidas, no? Faço um exemplo, aí falamos de moléculas, e uma molécula é uma molécula, ou seja, não tem uma dextrosi melhor que outra, então, aí, temos que basear nossa pesquisa em preço, preço mais em conta, ok? Isso, glucose em pó, dextrosi, maltodextrina, inulina, ok? Agora, depois, os outros fornecedores, no? De cacau, chocolate, açúcar, sacarose, também, o mais em conta que você encontra, eu vejo gente que ainda compra essa sacarose, não é um pouco, como se fala, essa mais fininha, gente, esqueça, sacarose é sacarose, agora que, é porque, um quilo de açúcar cristal, custa, sei lá, dois reais, dois e vinte, um quilo de açúcar refinado, esse fino, custa, dois e oitenta, três reais, é sacarose, então, é inútil comprar, não? uma sacarose mais cara, quando, compre a mais barata que encontra, ok? Agora, se você quer usar, depois, um açúcar demerara, porque, quer dar, um tom particular, sua sorveteria, em questão de marketing, tudo bem, mas, se usamos, açúcar normal, compre o mais em conta possível, são moléculas, não depende de marca, não depende de nada. Agora, quando, em vez, falamos de produtos saborizantes, ou, sei lá, creme de leite, e todas essas coisas, aí, temos que avaliar, não? um pouco, qual é o nosso produto final, então, eu geralmente trabalho com produtos de qualidade, melhor qualidade, gasto um pouco mais, tudo bem, mas, depois, coloco esse gasto, na, coloco esse gasto, na, na conta final, não? É o cliente que paga, na sorveteria que temos em Brasília, uma bola, uma bola, digamos, uma casquinha pequena, costa R$3, que não é um custo barato, mas, eu trabalho com todos, não, ingredientes de alta qualidade, então, mais ou menos, essa é uma ideia, de como definir, nossos fornecedores, sempre Ingrid, na primeira compra do estoque, como saber a quantidade ideal? Bom, não é tão difícil, porque, algumas coisas, você tem que comprar sacos, dextrose, saccharose, saccharose não, mas dextrose e maltodestrine, agora, a dextrose se usa bastante, então, tem que comprar, pelo menos, dois, três sacos, ademais, essas empresas, que geralmente compramos, vendem, vendem, todo o produto que vende em São Paulo, essas empresas, são, essas empresas, digamos, que, trabalham com um pedido mínimo, e tal, então, maltodestrine, por exemplo, um saco precisa, e tal, saccharose precisa bastante, depois precisará, bastante leite, creme de leite, ou manteiga, isso dependerá como você trabalhará, depois, coisas de cacao, chocolate, isso também depende, se você compra em saco, paga menos, só que tem um quantitativo mínimo, sei lá, três sacos, quatro sacos, se falamos de 100 kg de cacao, então, mais ou menos, você, se quer saber, a quantidade ideal mesmo, faz o que? pega suas vetrinhas, diz, ah, eu vou colocar, para, no começo, vou colocar, 20 sabores, faço um exemplo, na minha vetrinha, aí pega todas as suas receitas, se faz um calcão, de cada receita, que dá, se lá, calculando por vinci, cubas, me dá, ci faço um exemplo, 10 litros de leite, meio chilo de cacao, dois de chocolate, 4 da chilo, 3,2, e multiplica tudo por 4, porque se o cuba de 4 kg, você já tem uma ideia, no, do que você precisa, sopra a sua vetrinha, agora, depois, multiplica esse estocco, pelo menos, por uma semana, deis dias, ok, por que? Porque, no começo, você não sabe, e, repito, alguns produtos, terá que comprar em grande quantidade, que é o melhor, durará um mês, dois meses, mas, o consejo é isso, no, pego, os 20 sabores, por exemplo, me calculo, a quantidade de cada produto, de leite, para fazer 20 sabores, e multiplico tudo por 4, se faço 4 kg por cuba, e já tenho uma ideia, só para fazer a vetrinha, agora, multiplica tudo por 10, por que? Porque, pelo menos, um estocco de 10 dias, agora, fruta fresca, essa coisa, pode, pode multiplicar por 3, por 4, no, se faço, comprar fruta, só para 2 dias, para 3 dias, mas o resto, frutos secos, pastas, tudo isso, multiplica, pelo menos, pelo menos, por uns 10 dias, de trabalho, sorvete, deliais, precificação, precificação, de que? Do seu sorvete, ou seja, quanto vamos vender o nosso sorvete, isso dependerá, primeiramente, da nossa concorrência, do tipo de produto, que estamos oferecendo, ou seja, se a minha concorrência, se é uma sorveteria, onde vende a bola, quero vender a bola, 5 reais, tem que, não mantém mais ou menos, o espécie da minha concorrência, que tem sorveteria, é claro que, se eu quero abrir uma gelateria, com um determinado nível, padrão, de sorvete, não vou olhar a sorveteria, que vende a 5 reais, no, vou olhar, se tem uma gelateria, lá perto, e vou, mais ou menos, ver o espécie, que eles têm, ou seja, o preço do meu concorrência, depois, qualidade do meu produto, calculam que, mediamente, mediamente, para criar, um sabor de sorvete, se gasta entre 10 e 11 reais o quilo, mediamente, repito, depois tem aquele que costa 18, 20, e tem aquele que costa 6, 7, mas um custo médio de produção, de matérias primas, é entre 10 e 11 reais o quilo. Agora, calculado isso, você deve, colocar uma margem, uma margem, pelo menos, mais, pelo menos, de 6 vezes, é um 600%, e depois, isso depende, da pé, de quantas casquinhas pequenas, você venderá, digamos que, o custo, e o, digamos, o custo do nosso sorvete, veremos que, vou fazer outra slide, a partir, me parece, da próxima, não me lembro se é a próxima, da guia 2, 3 live, vamos falar sobre esse assunto, ou seja, como calcular o preço do sorvete, o custo, como vender ele, no, como pressificar ele, porque, é um, digamos, é um assunto bastante complexo, ok? e depois, yours, yours, dois, me pergunta, espadulabilidade do gelato, espadulabilidade, em que sentido, é? como se dá espadulabilidade ao gelato? espadulabilidade é um termo que eu uso, no, que é esse termo, que a forza que a gente tem que fazer, quando usamos mais espadula, para pegar o nosso sorvete, agora, queremos mais espadulabilidade, menos espadulabilidade, ou seja, um sorvete mais para bola, ou mais para espadula, isso depende de temperatura de serviço, a quanto deixamos nosso vetrini, que tipo de gordura usamos, se usamos muita gordura saturada, ou muita gordura insaturada, é uma questão que depende, sobretudo, da nossa, da estrutura do nosso sorvete, e repito, se eu balanceo, uma reseta, menos 12, e coloco a minha vetrinha, menos 10, menos 9, logicamente, terrei um sorvete, meio molle, que será esse sorvete, aí tem que aumentar um pouco, a liga neutra, para assegurar, um pouco mais, aquela estrutura, teremos sorvete, que se coloca, em cima, da casquinha, dessa forma, particular, mas, bom, digamos que, sobre espadulabilidade, é um pouco, um pouco isso, ok, vamos lá, vejo bastante perguntas, eu, comecei, com essas, respostas, que se a que dá, para essas pessoas, e agora, vamos responder, as perguntas, espero, vejo bastante perguntas, e espero que consiga responder, a todo mundo, comencemos, pelo Maurício, Maurício Martelli, Martelli, era, um ex ministro, dos anos 90, lá na Itália, e depois, ele, fumando um baseado, e teve que sair da politica, é brincadeira, não é você, era um ministro, um ministro Martelli, anos 90, 80, repito, pegaram ele, fizeram uma foto, mentre ele estava fumando um baseado, ele teve que sair da politica, sumiu, não sei nem o que está fazendo hoje em dia, então, vamos ver o Maurício, que pergunta, seria possível fazer, em casa, usando suas receitas, mas sem equipamentos especiales, Maurício, seria possível, se a ter em uma batedeira, é um processo lento, que dá para fazer, assim, de vez em quando, para a minha família, não, por que? porque na verdade, você tem que pegar, todo o produto, não, misturar, depois, coloca a batedeira, sabe, a bunda da batedeira, essa de aço, não, congelador, espera que congela, aí, dá uma batida, depois ele derrete, congelador, espera, bate, até ter uma consistência, que se parece a um sorvete, não será a ideia, ou se não, com essas máquinas caseiras, que vendem, tem custos de 2.500 para cima, e com essas, também, dá para fazer, demora de uma meia hora, 40 minutos, por que, obviamente, o condensador, não, aquele, que gera o frio, é menor, é um condensador, que vale, pouco, e demora um pouco mais, mas dá para fazer, dá para sair um sorvete, um pouco mais mole, mas, uma vez que ele sai, coloca, em um recipiente, e deixa no congelador, ele vai endurecendo, e dá para fazer, claro, mesmo com nossas receitas, Ivan, e estou pensando, em começar uma pequena fábrica de sorvete, de uma produtora continua, de 200 litros por hora, temperatura de sair da sorvete, de 8 graus, essa temperatura de sair da pré-invase, olha Ivan, ci fala a verdade, na verdade, para a invase, digamos, que a temperatura perfeita, não é menos 8, é menos 5, por que o sorvete, passada essa temperatura, passada na verdade, com menos 4 graus centígrados, perde ar, quando, no seu caso, especialmente, temos que segurar mais ar possível, agora, menos 8, é uma boa temperatura, perderá um pouco mais de overrun, rispetto a menos 5, mas é uma boa temperatura, então, tranquilo, que, dá para invasar, sai mollinho, não sai, não sai firme, mas também, tem que sair assim, por que para prensher, o balginho, o balginho que você prensherá, precisa de um sorvete, um pouco mais de overrun, por que se ele é duro, depois deixa buracos, ok? Além dessa, sempre o Ivan, além dessa, preciso de uma maturadora, bom, Ivan, digamos que maturar o sorvete, é sempre bom, no? Sempre melhor, agora, precisa, não começo, se não tem dinheiro para gastar, no, no, pode começar com uma pasturadora, que se ele depois, joga tudo na, no freezer, no? Além disso, geralmente, se faz um circuito fechado, que, a, 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 um freezer continuo, já pega, um sorvete da pasturadora, agora, se, um negócio da certo, que começa, a trabalhar bem, te aconseja uma maturadora, por que, por que, melhora, melhora o nosso produto, eh? Isso depois dependerá também, de produção, cara, no sentido, se começa a produzir, eh, 200 litros por hora, é o máximo, mas imagino que pode chegar, a 70, 60 litros por hora, agora, não sei, mas mesmo assim, 60 litros, é uma pasturizada, é muita coisa, no? Aí depois, precisa de muitas maturadoras, muitas pasturizadoras, eh? Ok? Giovanni, grande Giovanni, buon anno Mirko, oh gente, esqueci, eh, disculpe, mas, oh, feliz ano novo a todo mundo, eh? Eh, buon anno, como se diz, in Italia, como se fala da Italia, buon anno Giovanni, anche a te, a Tuto Gas, vamos lá, eh? Gente, esperamos que esse seja, eh, um ano melhor, pra todo mundo, eh? esperamos que, eh, com o tempo, essa vacina, resolva um pouco, essa histeria, e um pouco, esse medo, que tem, que tem ao redor do mundo, em geral, eh? E, que o nosso negócio, fique firme, e forte, eh? E, e que soba, muito, e vai pra frente, e nos dê muito resultado, e muita satisfação, eh? às vezes, invento palavras, eh? Mas, eh, espero, espero, realmente, que seja um ano melhor para todo mundo, pessoal. Agora, sempre Ivan, lê um livro que o homogenizador é excelente, realmente, o presídio de homogenizador é objeto e venda de sorvecce em potes de dois litros. Ivan, agora, o homogenizador é excelente, sim, se homogenizar o sorvecce é um passo que todo mundo deveria fazer até na sorveteria, aliás, que seria melhor fazer em uma sorveteria, uma gelateria que se vende assim, mais que em uma sorveteria, porque a homogenização do sorvecce, digamos, deixa as moléculas de tamanho menor, e isso dá um resultado, um sorvecce mais sedoso, mais, mais compacto, mais firme, com uma estrutura mais estável, etc, etc, etc. Agora, é imprescindível? Não, não, eh? Mas, seria, seria bom ter, repito, uma homogenizadora, também em uma gelateria, muda, muda bastante a consistência do sorvecce, é homogenizado. Agora, são máquinas caras, não são máquinas baratas, ok? Mohamed, pode deixar a manteigadora Labotronic RTL mix com 85 graus centígrados? Eh, Mohamed, 85, me parece muito, ou seja, não há como manter essa temperatura, em que sentido, quando tu haces o helado, que o leva a 85 graus centígrados, e uma vez, já que o quitas do fogo, do calor, já se baixa a temperatura, não? Ou seja, que, ademais, quando o echas na máquina, na manteigadora, que ele chega a contacto com o cilindro de acero, já, aí perde, já perde bastante, bastante temperatura, então, nunca são 85 graus, serão 65, 70, agora, não é que para uma Carpigiani, essa não é um modelo pensado para esse tipo de trabalho, digamos, digamos que, vai a tardar um pouco mais na série de helado, mas, pode, sim, pode, ok? Não é um grande problema. Vamos lá, De Nilsson, De Nilsson, De Nilsson me lembra um jogador de futebol, é um bom jogador, jogava no Betis de Sevilla, podemos usar só óleo de cocco, gordura, em todo o sorvete? Sim, sim, óleo de cocco sem sabor, obviamente, De Nilsson, senão vamos dar sabor, a cocco, em todo o sorvete, podemos? Sim, não aconselho de usar nos sabores onde queremos o sabor do leite, tipo um fior de late, porque perde sabor à leite, repito, a gordura láctea tem essa característica, de ter um sabor característico dela, e então não aconselho tirar essa gordura de sabores onde queremos que o sabor de leite se senta bem, mas um outro sabor e espoche, espoche sem problema de inizio. Ivan, para a fábrica de sorvete, imposto de dorida, é preciso ultracongelador? Repito, tudo é preciso e tudo não é preciso, na verdade, você com um freezer continuo já poderia fazer seu sorvete, botar em um congelador, uma câmera, nesse caso será uma câmera frigorífica, a temperatura negativa, botar em um. Agora, é preciso de uma maduradora? Não é preciso, mas seria bom. É preciso ter um homogenizador? Não é preciso, mas seria bom. É preciso ter um ultracongelador? Não é preciso, mas seria bom. Por quê? Porque todos esses processos melhoram a estrutura do seu sorvete. Isso que quer dizer que te dará um sorvete com uma estrutura um pouco mais compacta, tá? Mais estável, mais estável no tempo, então demora mais, por exemplo, a recristalização da lactose demora mais, temos um sorvete mais estável e com uma estrutura melhor. Mas, repito, Ivan, depende do seu orçamento. Dizemos, eu tenho um orçamento decisivo, não dá para comprar um ultracongelador, não dá para comprar um chilo, não dá para comprar um outro, pelo menos não comece, depois, claro, depois, no, na vez que um negócio funciona, podemos comprar qualquer coisa, tem um Ferrari, se é Ivan, aliás, bom, esperamos que um dia, com seu negócio, você consiga comprar um Ferrari, mas isso depende do seu orçamento, ok? Na resíta de pistachio, posso colocar, isso é Michael, na resíta de pistachio, posso colocar creme de leite no lugar de gema de ovo? Sim, sim, já respondi a essa pergunta no vídeo mesmo, hoje, agora não me lembro quanta gordura faltava, para chegar no nosso objetivo, pega que a quantidade de gordura, ademais, digamos que a gema de ovo, eu não coloquei pela gordura, eu coloquei pela estrutura que dá as proteínas, que a tenta, mas, pode tirar a gema de ovo, e sostituir a quantidade de gordura, com creme de leite, e as proteínas, com leite um pouco desnatada, ok? Adroil, Adroil, que eu entendo, você não sabe balancear, então, eu te aconselho, aprender o balanceamento de receitas, porque, porque assim vai entendendo também, como construir a sua própria receita, também, para se diferenciar dos seus, competitores, dos seus concorrentes, uma vez que você aprende o balanceamento, a única dica que posso dar para a cerveja soft, isso vale para todo mundo, que o pack geralmente, o poder anticongelante de um cerveja soft, é que se entre 200 e 230, mais ou menos, um pack um pouco menos alto, porque? Porque o cerveja soft tem um overrun, um quantitativo de ar mais alto, e lembro que, quando o ar dentro do cerveja aumenta, aumenta a cremosidade, se mantém uma determinada estrutura, temos que diminuir o poder anticongelante, ou seja, isso vale também para cerveja, geralmente cerveja de freezer continuo, a menos que, porque no freezer continuo, eu posso escolher o overrun, se trabalhamos com grandes overrun, com overrun de 60, 70, 80, 100%, ou seja, temos que baixar o poder anticongelante da nossa receita, e depois, outra dica, pode trabalhar com um quantitativo de solido mais baixo, não tem, porque chega a 40%, 42%, pode trabalhar tranquillamente, 35%, também não escreve, ok? Digamos, essas são as dicas, agora, receitas, não, não tenho a droga, porque, geralmente, não trabalho, não trabalho com, com máquina soft, então, geralmente, não faço, não faço essa, não faço essa receita, vamos lá, Jennifer, deve ser, a pergunta, a pergunta, a pressificar, que eu não entendia, que era, como, a pressificar, um mix de produtos vendidos, distribuindo todo o custo de negocio, repito, é giusto, giusto, Jennifer, não entendia, não entendia, seguramente, é pressificar, colocou, pressipitar, agora, esse é um assunto, que vamos falar, porque é um assunto, bastante importante, especialmente, para quem começa, de como, pressificar nosso produto, de como, vamos ver, será, uma slide muito interessante, agora, não me lembro, quando será, mais, da guia, 1 barra 3 live, começamos, esse assunto, ademais, serão lives, que durarão, mais de uma live, é, 1, 2 lives, juntas, porque é um assunto, que, demora um pouco, em explicar, e, 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 que se explicado bem, ok, Mariana, o que acha da marca única, Mariana, sinto muito, mas, eu não falo de marcas, é, não, não, geralmente, não sou, é, não falo de marcas, sinto muito, não te responder, é, mas, não, não vou te falar o que acho da marca única, ademais, o Gabriele, é um amigo, e, então, é, no, é, não falo, porque, ademais, eu conheço o Gabriele, a Raquel da Prejel, conheço, conheço, a Raquel, conheço, praticamente, todos os vendedores, que passaram pelo nosso curso, conheço, duas rodas, passaram pelo nosso curso, também, é, é, a Raquel, duas rodas, Prejel, conheço, conheço, tanta gente nesse mundo, e, pra mim, não seria, profissional, não, mas, é, ou seja, tentam entender, Mariana, não gosto de dizer, é melhor a Raquel, é melhor o outro, gente, cada um tem que trabalhar, estamos aqui, todo mundo, para ganhar, nosso pão, cotidiano, é, como fala, nosso senhor, Jesus Cristo, é, estamos aqui, e, no, não estou, porque, ao melhor, se falo bem de uma marca, parece que estou falando mal de outra, então, é, sinto muito, Mariana, mas, não vou falar, sobre, é, a única, que mais, é, é, áudio muito baixo, André, é, 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 não sei, gente, está baixo mesmo, esse áudio? Não sei, cara, agora, ishi, me perdi aqui, oitente, não sou bem, epá, muitas perguntas, espera gente, que me perdi, me perdi, gente, estou perdido, é, piripi, única, boa noite, curto, com 200 mil reais, não, sim, 200 mil reais, consigo montar uma gelateria, incluindo as máquinas para a fabricação, Daniel Augusto, Sì, Daniel, não, Dalnei, Dalnei, disculpa, Dalnei, pode, claro, agora, comprará coisas de segunda mão, no começo, maquinário, é só nacional, um pouco mais barato, pode começar, gente, é, falamos numa live, aliás, não, bastante recente, um mês atrás, com o Paulo, sobre esse assunto, gente, para começar, podemos começar com uma máquina nacional, de segunda mão, nova, barata, com um freezer, não, fazemos uma armação dentro, para colocar os baldinhos, pode, é, vai dizer, ah, mas não tem cuba, tem balde, e daí, chama de gelateria, é importante que o seu produto seja bom, mas poder, Dalnei, sem problemas, aliás, Dalnei, aconselho você também, de ver as próximas lives, que vamos ver, como montar um business plan de zero, ademais, creio, acho que seja, já, na próxima, a do dia 13, começamos, repito, uma série de live, porque será mais que uma, onde vamos, eh, falar, por exemplo, falaremos, de como montar um plano de negócio, de zero, eh, então, vamos ver, essas coisas, não, quanto se gasta, eh, como precificar, quanto temos que vender, nos sorvete, etc, qual marca você usa, maltodestrina, de estrosi, e liga neutra, Mariana, repito, eh, maltodestrina, de estrosi, são moléculas, então, não se preocupa de marcas, busca, a mais barata, geralmente, olha, tem, eh, três empresas, que a gente chama, lá, em, 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 em São Paulo, que são, uma se chama, Sweet Mix, outra se chama, Vogler, e a outra é, a, eita, já, já coloquei, esses, esses, provededores, em uma live, e a outra é, e não me lembro, como se chama outra, de qualquer forma, a gente vai fazendo, que quando precisamos, ou de maltodestrina, ou de estrosi, ligamos para essas três empresas, pedimos o preço, o mais em conta, eu compro, porque, é, porque é uma molécula, ou seja, de estrosi, não é que tenha a marca, repito, não é um par de sapato, não, diz, é melhor a marca Nike, ou é melhor a marca Adi, são todas iguais, então, aí compro mais barato, agora, liga neutra, liga neutra, não sei, eu já usei, pre gel, fiume freddo, lea gel, são todas as boas, importante que sua liga neutra, como vocês sabem, eu divido, no, liga neutra para creme, e liga neutra para fruta, liga neutra para creme, deve ter, um emulsificante, liga neutra para fruta, não precisa do emulsificante, agora, no mercado, tem, tem de boas, tem, no, para mim, uma liga neutra boa, fruta deve ter ACMS, eu adoro ACMS, porque dá uma estrutura diferente, aos sabores de fruta, depois, para, no, outra, outro, para creme, deve ter, o emulsificante, deve ter, com alfarroba, com maguarra, o de sempre, depois, repito, são moléculas, não são, no, agora, te aconsejo de comprar, liga neutra pura, de 3, 5 gramas, não compre, em sábio neutra, de 10 gramas, porque, porque normalmente, são cortadas, com açúcar, e outras coisas, e você está pagando, sei lá, o açúcar, não, a 30, 40, 50 reais, o quilo, em vez de pagar, o açúcar, a 6 reais, porque normalmente, é dextrose, ok? Depois, Marcos, está baixo o som, o meu, está inotante, não ouço bem, não sei o que te dizer, Marcos, porque eu estou, oh, vou colocar, vou falar, assim, vamos ver, esse é o meu microfone, gente, vamos ver se dá para ouvir melhor, se se há algum software que uso, dá para aumentar o volume, vamos ver, não, dá para, está no máximo, ademais, vou colocar, está no máximo, então, não sei, não sei, pode depender da YouTube, não sei, Marcos, dá para fazer gelado, sem usar, nada de química, Andréa, Andréa, sinto muito, mas a química é tudo, ou seja, você respira, devido à química, as plantas, sei lá, como dizer, aquela que é chamada de clorosíntese clorofiliana, é por química, todo o seu metabolismo funciona por química, que querem dizer nada de química, ou seja, de coranço, de saborizante, coisas assim, sim, agora, se você me fala, se inter, uma proteína é química, gordura é química, um açúcar é química, é uma molécula, tudo é química, agora, se falamos dessa química, não dá, água é química, aga, dois, ó, é uma molécula, que se mistura chimicamente e fisicamente con outras moléculas, ou seja, repito, se falamos de química nesse sentido, não dá para fazer nada, não, o sorvete, nem um pedaço de carne, não, porque aí também tem química, não, quando você acesa a carne, que acontece, reação de maillard, a gordura se transforma chimicamente, a molécula, então, aquela é química, agora, se você me fala, de química, no sentido, dá para fazer sorvete, sem saborizantes, sem aromas, sem conservantes, sem, digamos, molécula sintetizada, chimicamente, sim, que dá, claro que dá, adroil, verifico, só não tem audio, não sei, segue com esse problema, gente, não sei, repito, a mim o software está me dizendo, que o audio está bom, vamos lá, me perdi, me perdi, me perdi, escolha produtora, tá bom, 80, ah, voltei, não tem audio, melhoro que Carpigiani, seminovo, ou na nacional nova, e hoje, incontro, vendedores de confianza, Tiago, olha, melhoro, que é melhor, para o seu negócio, repito, para mim, Carpigiani é, mais que, mais que a, a qualidade da máquina e tal, eu olharia mais o, o serviço técnico, ou seja, se na sua região, não tem servizio técnico, porque você pode comprar, uma nacional nova, eu faço um exemplo, morar, se lá hoje, depois se dá um problema, não tem servizio técnico, isso acontece também com a Carpigiani, então, agora, se você tem orçamento, para comprar uma Carpigiani, seminova, compra uma Carpigiani, seminova, digamos que, não sei se você sabe melhor, e tudo, mas mesmo assim, se não tem orçamento, e se o orçamento é de 30, 40 mil reais, e com esse orçamento, você não compra uma Carpigiani, seminova, compra uma nacional, sem problema, pois, repito, congelamento dos serviços, não depende da, a máquina, serve para, no, bater-lí, da overrun, congelar-lí, tudo bem, mas o congelamento dos serviços, depois, pode ser feito, dentro de um ultracongelador, ou dentro de um congelador, ok, Andrea Caetano, Tiago, é da cremosidade também? Tiago? Andrea, por favor, repite essa pergunta, porque, não entendi, Tiago, é da cremosidade, probabilmente, é, é um problema de digitação, gosta da máquina preparadora, alfagel automática, Mariana, não conheço essa máquina, não conheço todas as máquinas, é gente, é preparadora, automática, não conheço, é, Mariana, sinto muito, Jennifer, o audio para mim está ok, ah, Marcos, Jennifer, sei, intensa de novo, audio muito baixo, Andrea Caetano também, depois, conheço a pasta martelli, agradeço pela dica, pasta martelli, eu não conheço, Maurício, ah, pasta martelli, ok, agora entendi, depois, quais são, os equipamentos essenciais para montagem de uma sorveteria, ok, Eduardo, equipamentos essenciais para montagem de uma sorveteria, digamos, parte laboratório, obviamente, produtora, um congelador, de soz, verticale, especialmente se trabalhará com Cuba, se trabalha com Pocci, pode ser também um congelador orizontal, uma geladeira, para manter leite, creme de leite, coisas frescas, frutas, etc., um banco de trabalho, isso é um laboratório, um banco de trabalho, depois deve ter um misturador, que pode ser feito de funil, pode ser um mixer à immersão, no começo, não precisa de pastoralizadora, pode ter até uma, como se fala, uma indução, uma indução, um fogão indução, com uma panela, no começo, balde, muitos baldes, balde, foie, algumas facas, utensílios, digamos, normal de cozinha, prateleiras, para apoiar as suas coisas, e depois tem a parte venda, a parte venda também precisará de uma, normalmente, eu falo de banco refrigerado, que são aqueles bancos, que embaixo se coloca leite, porque é melhor fazer milkshake, botar frutas também, para fazer tassas, e tal, uma vetrinha, depois, sei lá, máquina de milkshake, se quer fazer waffles, isso, repito, depende muito, depois do seu mix comercial, ou seja, do que você quer vender, mas, mas, Eduardo, Eduardo, te aconsejo, também, de seguir as próximas lives, que vamos falar, sobre esse assunto, repito, que é um assunto muito importante, vamos ver como criar, um plano de negócio, baseado, naquele que é o nosso mix, comercial, gente, muita gente está falando, com o audio está baixo, repito, sinto muito, mas, não, não sei como resolver esse problema, ou seja, o meu software está, o meu audio está no máximo, eu posso ver, o audio aqui, da, espera, suoni, abre impostazioni audio, mixer volume, vamos tentar, está tudo no máximo, gente, está tudo no máximo, alto parlante, tudo no máximo, sinto muito, pessoal, não sei como resolver esse problema, pode ser que, esse, espera aí, vamos fazer o seguinte, on off smartphone, pronto, no, nada, mexeu aqui no microfone, mas, no, melhor que no, sumiu o son, beleza, beleza, no, no, Marcos, fez uma, fez uma prova, fez, mas, não era, não deu certo, agora, voltamos nas perguntas, bom ano, para um sistema de venda, em poche e delivery, para um sistema de venda, em poche e delivery, quais são os parametro de gordura, proteína, lactose e açúcar, que você indica qual é o pac, agora, Miguel, parametro de gordura, proteína, lactose, não tem parametro, repito, para vocês, se tiver uma dúvida, no, especialmente nessa questão de delivery, no, pegue um serviço industrial, se vocês pegam, um poço da Kibon, e um poço da Agendas, vocês verão que, em questão de valores nutricionais, são totalmente diferentes, Agendas, trabalham por exemplo, com gorduras 14, 15, 16%, trabalham com poucos ingredientes, quantidades de proteínas altas, ou seja, é um serviço caro, para fazer, no, e, você pega a Kibon, que trabalha com 5, 6, máximo 6% de gordura, menos açúcar, menos sólidos, no, então, nesse sentido, não tem um parametro certo, Miguel, digamos que, é mais, o que você escolhe, é, é, para dar, no, os seus parâmetros, de gordura, aliás, pode usar os parâmetros, que a gente usa normalmente, eu, normalmente, trabalho com uma gordura média, de 9%, proteínas 4, 4,5, isso depois depende, se trabalha, pastorizando, com maturação, sem maturação, mais, normalmente, 4,5% de proteínas, poder anti-congelante, poder anti-congelante, te acconsello, um poder anti-congelante, o mais esperto possível, da temperatura, dos seus clientes finais, quando se fala de temperatura de serviço, gente, falamos de, a temperatura, que os clientes finais, como era o nosso sorvete, por exemplo, a temperatura de serviço, numa sorvetteria, numa gelateria, é a temperatura, que eu coloco, na minha vitrine, se eu quero que o meu sorvete, seja, espatulável, digamos, a uma temperatura, de menos 10, menos 12, eu colocare, o meu pack, para aquela temperatura, agora, a pergunta se faze, Miguel, é a seguinte, diz, qual é o meu cliente final? É o cliente de casa, no? Com o freezer de casa, qual é a temperatura do freezer, de uma gelateria, em casa? Espere, só um segundo, gente, que, tem o vizinho de casa, que tem uma moto, que faz um barulho, da, que não acaba nunca, então, qual é a temperatura, de um congelador de casa? Mais ou menos, podemos dizer, que fica entre menos 17, e menos 20, agora, você tem que fazer um sorvete, para que a temperatura é preciso? No, um pouco menos, Miguel, menos 15, menos 16, pack, o pack, tem que ser mais ou menos, para que a temperatura, e depois você conservará uma temperatura de menos 20, menos 22, que ele tem que ficar bem duro, porque lembrando que pode ser seja delivery, mas também pode ser aquele chamado take away, ou seja, que o seu cliente pega e leva para casa, e às vezes é o melhor ele pega antes de chegar em casa, demora 20 minutos ou meia hora, se esse é o seu caso, então, você tem que manter ele bem duro, por que? Porque mais aumentamos o pack, mais rápido é o derretimento dos sorvete, ok? Então, deixa ele bem duro, menos 20, menos 22, e depois, quando chegará em casa do cliente, ele descongelará um pouquinho, repito, não será exatamente a temperatura, o pack, a temperatura de serviço que você escolheu, mas será muito perto, ou seja, daí a dois, três minutos, que ele cêra o do congelador, ele já dá pra comer, ok? Vamos lá, Mohamed, graças por la resposta, nada, é possível comprar para a linha de balançamento sin fazer o curso? Si, te que escreve para info arroba progettogelatoitaliano punto com punto berri, ou entra na nossa página e aí tem todos os contatos e tudo, ok? E tem que falar com quem se ocupa dessa coisa que não sou eu. Mariana, Mariana, seu ponto não é trifásico, qual é o processo para se fazer? Para ser? Ah, tem que comprar, ou chamar a empresa fornecedora de eletricidade, de energia, e pergunta se dá pra levar até lá um ponto trifásico, que custará dinheiro, ou, se não, compra uma máquina monofásica, existe uma máquina 220, não é só trifásica, agora, se já comprou a trifásica, tem que comprar um transformador, não tem jeito, ok? como usa gema de ovo na fórmula? Precisa pastorizar, ou adiciona após a pastorizar? A melhor opção é usar gema de ovo, em pó? Olha Ivan, a melhor opção é usar gema de ovo já pastorizada, em pó, eu prefiro a pastorizada, porque aquela em pó, o sabor, não gostei muito, mas pode usar aquela em pó. Agora, gema de ovo fresca, seguramente, em respeito à qualidade, é a melhor de todas, mas, temos esse problema, especialmente na casca, o problema da gema, gente, lembro que é na casca, não dentro da gema, casca, que geralmente, se não bem higienizada, pode ter aquela que é chamada, de salmonella, a salmonella é um bactério, bastante perigoso, não, que pode dar uma infeção, bastante perigosa. Agora, a salmonella se mata, de duas formas, por quê? Porque, o problema está onde? Quando a gente, toca na casca, e depois, ou cai um pedaço de casca, dentro, quando estamos fazendo, aquela operação, de tirar a gema, cai um pedaço de casca, aí pode passar, então, essa bactéria, para, nossa gema. Agora, tem duas formas, de matar, a salmonella. A primeira, lavar, todos os ovos, com água e ácido cítrico, se faz, uma solução, água e ácido cítrico, mais ou menos, um 10%, ou seja, sei lá, 90 gramas, de água, e 10 gramas, de ácido cítrico, ou, o suco de limão, o suco de limão, é uma solução, de ácido cítrico, ou 6%, mais ou menos, então, faço o que? Pego os ovos, boto nessa água, junto com ácido cítrico, deixo no molho, 10, 15 minutos, e, aí, eu estou seguro, tranquilo, que a salmonella já era. Outra forma, de matar a salmonella, qual é? Digamos, passando, de 70 graus, a salmonella, mora mais ou menos, a 65 graus, passamos de 70, agora, cuidado, porque, se o sorvete, tem muita gemma de ovo, com pouca não acontece, mas se tem muita gemma de ovo, e passa de 70, ou seja, 80, 85 graus, o risco é de fazer, aquela que é chamada, de fritada, é, não sei como se chama em português, mas é, cozemos o ovo, praticamente, temos depois, a coagulação das proteínas, ok? Esta live vai ficar gravada, perdi o começo, Mariana vai ficar gravada, 24 horas, até amanhã, às 7 da noite, então tem 24 horas, Michael, tem quantidades, minima e máxima, quantidades de sabores, que tem que ter na sorveteria, no, bom, é claro que se abre uma sorveteria, dois sabores, no, mas, olha, eu conheço gelateria, na Itália, que tem 10 sabores, no, bem feitos, trabalha com 10 sabores, bem feitos, agora, eu aconselho, de 16, a 24 sabores, né, se queremos, dar um mínimo e um máximo, no, um mínimo de 16, até um máximo, de 24, depois, é muitos sabores, é muito trabalho, é, Michael, né, quando tem essa sorveteria, que tem 36, 42, 50, com essa sorveteria em Roma, que tem, sem sabores, dá um trabalho danado, é tudo isso, ok? é, é, Ademberg, sempre chef, brigado, eh, mas, não sou chef, non freezer expositor convencional, qual é o pack ideal para, para sorvete, é, Ademberg, é, 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 se, a temperatura, é, 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 que calcular, um pack, para que, é, a temperatura, ok? É, depende, da, é, o pack, se refere, o pack, é, essa medida, chamada de poder anticongelante, que, repito, é, uma forma impropria, equivocada, de que chamada, porque, na verdade, a forma giusta, seria saccarosi equivalente, mas tudo bem, agora, é, o pack, se refere, a, é, temperatura de serviço, ou seja, é, trabalho a, é, meu freezer, é, está, a, menos dose, menos ginze, menos vinci, e eu tenho que trabalhar com poder anticongelante, para, aquela, temperatura, ok? audio normal, adroil, Mirko, se puder dar dica e reseta di sorvete espresso, ou assistir depois, continuo sem audio, ah, é, no, eu já respondi, adroil, é, allison, audio está ok, ok, daron, ah, daron, entregue agora na live, ah, entregue agora na live, essa semana preciso criar un sorbet di cerveja, posso esquentar a cerveja, para misturar os ingredientes, caso, é um uso neutro, que ative, in temperatura mais alta, ah, daron, esquentar a cerveja, non ti aconseglio, porque perde a parte, gran parte aromatica, que sendo, perdemos un pouco de aroma, se é, gente, agora, se precisa ativar o neutro, porque ele trabalha só em quente, terá uma pequena parte de água, então, usa que la parte de água, para criar um xarope, con seu neutro, e depois, se junta com a cerveja, te aconseglio, melhor dessa forma, tem algum problema, que não ao vivo, ah, não sei, gente, Adriol, não sei, não sei, pergunta marca, porque é mais fácil de procurar, representante, não acho fácil na minha cidade, é, Mariana, se encontra a sua única, trabalha com a única, então, se o outro é difícil, repito, eu não falo de marcas, porque seria, conheço todo o mundo, gente, a mim me conhece, conheço todo o mundo, e não gosto de falar dessas coisas, é tudo, para mim, é tudo gente boa, não, que cada um está, está fazendo o próprio trabalho, continuando sobre o sorbet de cerveja, não tem problema, perder o gás da cerveja, a mistura, e o mixer, não, não, dar, ademais vai perder, porque é um gás, não tem como, segura a ele, mas no, não tem problema, dar, é gás, Mirko, qual é a quantidade, para goma, guar e carbossime de cellulosa, em uma liga neutra, é, a quantidade, é, sobre 5 grãos, se fosse uma liga neutra pura, é, falamos de uma liga neutra pura, dizemos, eu quero fazer uma liga neutra, só com carbossime de cellulosa e guar, beleza, coloca, um grammo e meio de cada, depois depende, se é, se é para, sorbet, um grammo e meio de cada, se é para, para, leite, creme, um grammo, um grammo de guar e um grammo de carbossime de cellulosa, porque aí depois estamos usando a proteína, estamos, que também faz esse trabalho, ok, Mohamed, qual colorante si usa para otter color de pistachio, olha, Mohamed, eu colorante não uso normalmente, mas se quiser um colorante natural, eh, ah, é Mohamed espagnolo, se quiser um colorante natural, te aconselho, como é que se chama, é uma alga, que uso para, para, fazer, o helado de menta, é uma alga que se chama, ah, não me vem o nome, agora, é uma alga, como é que se chama, spirulina, spirulina, é uma alga que se encontra, na internet também, tu que estás, creo que vivesse na Europa, em Amazon, e se encontra tranquillamente, se chama spirulina, é uma alga, é natural, dá uma cor verde, bastante bonita, depois, a quantidade, habrá que, a provas durante, quando faz a mistura fria, no, que é caliente, le pones aí dentro, se dá, não sei, um grammo por quilo, e veja, faz meio, começa por meio grammo, até chegar ao color que te gosta mais, mas é uma alga, não dá sabor, ela, digamos, huele um pouco mal, huele a amar, mas, em pequenas quantidades, não te dá, não te dá sabor, nada, te dá só, o color bonita, do pistachio, ok, e depois, Solange, o meu audio está ótimo, Denilson, Mariana, me perdi, unica mané, de controlar o overrun, e mudando a velocidade da máquina, na, no, Pedro, digamos, que mudando a velocidade, seguramente vai ter mais overrun, mas, uma máquina discontinua, como as máquinas da gente, não tem como controlar, vai dizer, da, depois, no, a estrutura do nosso sorvete, Mariana, qual a temperatura ideal, de uma vitrine de gelado, seria menos dose, estou pesquisando, num momento, Mariana, no, menos dose, a mais usada, menos dose, 14, 13, 11, e depois, na verdade, a gente poderia trabalhar também, menos 8, menos 10, a gente fez, antes dessa pandemia, uma consultoria, na Espanha, lá em, perto de, em Barcelona, em Tarragona, fizemos, uma consultoria, para uma senhora, que, queria fazer um sorvete, sem açúcar, mas, não sem açúcar, usando os poliades, sem açúcar mesmo, sem adição de açúcar, sem, não, sem maltitol, sem sorbitol, dá para fazer sorvete, usando só açúcar, por exemplo, que está dentro da fruta, lactose, açúcar do leite, e essas coisas, sim que dá. Agora, temos que trabalhar com uma temperatura de menos 4, e, obviamente, na parte de produção, a gente fez uma consultoria, e criamos toda uma série de receitas, para essa senhora, que, hoje em dia, está trabalhando, funcionando, bom, pandemia, a parte, ok? Então, a temperatura de serviço, depois, depende, depende do tipo, de sorvete, que você quer fazer, geralmente, máquinas deles, que são boas, porque, 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 não sei, na minha época, por exemplo, um chef, para mim, é alguém, que está dentro de uma cozinha, de um hotel, de luxo, que tem 30, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, você faz aquilo, você faz outro, para mim, aquele é um chef, se eu sei, que era uma forma de respeito, tranquilo, tranquilo, Dan Berger, me chama de Mirko, e beleza, não, não, não é um problema, qual é a relação da curva, idroscopica, não, será crioscopica, Miguel, e a temperatura de serviço, é a relação da curva crioscopica, qual é, que, na verdade, que nos dá, a verdadeira temperatura de serviço, é a curva crioscopica, que, não é fácil de calcular, mas, por que? Porque a gente sabe, que mais ou menos, nos serviços, para ter uma boa estrutura, deve ter entre 65, e 70% de água congelada, agora, a escala de PAC, serve, sim, mas se eu quero sair dessa escala, especialmente, quando trabalho com um overrun muito alto, onde o PAC, que usamos, não serve, assolutamente, de nada, porque senão, o meu sorveço fica mole, é isso que me serve, a temperatura, a curva crioscopica, porque, graças a curva crioscopica, eu consigo determinada estrutura, do meu sorveço, na verdade, para quem sabe, a curva crioscopica, é a melhor forma, de, além do PAC, repito, PAC serve, funciona a determinado, parametro, além do PAC, a melhor forma, de, digamos, cegar, uma boa estrutura, de um sorveço, in água congelada, é a curva crioscopica, é ela, Maurício, uma gelateria híbrida, com self-service, e atendimento, pela balconista, não é serviço delivery, pode, dá certo, é, Maurício, essa é a pergunta, de um milhão de dólares, não de reais, é, quem sabe, não sei, não sei, Maurício, poderia, sim, atendimento, balconista, serviço, delivery, é, dá certo, depois, sim, depende disso, depende de muitas coisas, Maurício, infelizmente, não sei, não sei te dizer, é, não tem como fazer, essas previsões, ok, é, Mateus, como descobriu, o pod, o pack, de produtos, não convencionais, são industrializados, doce de leite, caseiro, caramelo salgado, geleia de fruta, etc, é, é, Mateus, na verdade, tem como descobrir isso, não, te faço um exemplo, é, suponemos, uma geleia de fruta, geleia de fruta, você pega, faço um exemplo, e se, ó, 700 gramas de morango, e 300 gramas de, eh, açúcar saccharose, ok, aí, você já tem, valores nutricionais, não, eh, por exemplo, temos, eh, os açúcares, não, 700 gramas de, eh, de fruta, de, de morango, tem, mais ou menos, uns 35 gramas de açúcares, mais 300 de, eh, como se chama, de sacarose, temos 335, poder anticongelante, mais ou menos, é, 300 mais 35, vezes 1.9, o dobro, mais ou menos, estamos ao redor de, 370 pontos, depois temos, sólido, são, 335 mais, eh, 28 gramas de fibra, 335, 363 gramas de açúcares, esses são nossos, valores nutricionais, não, pod 300 mais, eh, 335 de pod, eh, agora estou, explicando um pouco assim, mas é, não, pegamos nossos valores nutricionais, depois, uma vez que, faça a minha geleia, que acontece, que, de 1 kg, que eu tinha preparado, não, 700 mais 300, ficaram, 600 gramas, eu perdi 400 gramas de água, então, o que quer dizer, que todos esses valores nutricionais, se concentraram, de um, 40%, não, é mais de 40%, então, temos que fazer um recálculo, dos valores nutricionais, da nossa receita, baseado, no mais, em 1 kg, mais, em 600 gramas, porque, a parte, a parte, sólida, fibras, açúcares, isso não evapora, não, a única coisa que evapora, isso também, no caramello, no doce de leite, a única coisa que evapora, é a água, não, então, tudo o resto, se concentra, então, os mesmos valores nutricionais, se eu antes, tinha, em, tinha, em, 1 kg, 300 gramas, de sacarose, que me davam, 300 pontos de PAC, agora, esses 300 gramas, de sacarose, eu tenho, em 600 gramas, totais, então, é só fazer, uma regra dos 3, para ver, a porcentagem, estou em 50%, então, meu PAC, foi para 500, não, mais, não é mais, não, 300, não sei se entendeu, mas, deu para entender, mais, é isso, então, dá para, dá para fazer, sim, dá, ok, dessa forma, tem que ver, quanta água se perde, e, reconcentrar, toda a parte sólida, baseado, na sua, solução, final, spirulina, isso, Ivan, spirulina, Ivan, tem alguma, fórmula especial, para sorvete, sem lactose, ou basta, usar leite, ou creme de leite, sem lactose, eu devo adicionar, algum produto, para balancear, no, é importante, não colocar lactose, se é sin lactose, então, usa, sim, leite sin lactose, agora, a única coisa, que te, que te, cuidado, que, no, já falo, desse assunto, mais, quando falamos, de um produto, sin lactose, não é, que não tenha açúcar, aí dentro, na verdade, lactose, foi, quebrada, a molecola de lactose, foi, quebrada, antes, esse produto, a venda, e, quando quebramos essa molécula, vira dois monosaccharideus, com um poder anticongelante, diferente, ou um poder adossante, diferente, tot, é que ter cuidado, com essas coisas, e, depois, se você usa, seu produto, sin lactose, automaticamente, seu produto, será, sin lactose, sin problema, eh, Ivan, Adam Berg, você poderia dar, um exemplo, de calcolo, de pac, a relação entre quantidades, de açúcar, e como chegar, e não a testura, espatulável, em um freezer, espositor, por exemplo, cálculo de pac, agora, não dá, porque, para fazer isso, preciso da minha, do meu quadro, aquele quadrinho, que uso, eh, que agora, num momento, senão, tenho que, colhegar ele, vai virar, uma bagunça, é, mas, eh, Adam Berg, olha, que tem muitos vídeos, e lives, sobre esse assunto, no nosso canal, tem muitos, que eu já, eh, fez exemplo, de reseita, de como calcular, o poder anticongelante, temperatura de serviço, e tal, então, te aconsejo, de dar uma pesquisada, no nosso canal, porque, repito, tem vários vídeos, falando sobre esse assunto, sinto muito, não é que não quero fazer, mas, é, é, preciso, da, da minha, do meu quadro, esse, virtual, que, mas, pra ligar ele, agora, no computador, seria, uma bagunça, tá? Mariana, muito obrigado, obrigada a você, Mariana, eh, Mateus, perfeito, quando produzimos, não sabemos, e quando compramos, uma geleia, temos a tabela nutricionale, isso, mas, não sabemos, qual é a proporção, de fruta, açúcar, usaram, portanto, não sabemos quanto, frutose, saccarose, é, se é verdade, é, é, quando compramos, um produto pronto, há dificuldade, essa, não sabemos, quanta de frutose, quanta de saccarose, quanto da chilo, quanto do outro, mais aí, pode fazer uma média, às vezes, eu faço uma média, depois, me baseo na resíta final, no sentido, e depois, é sempre a vitrine, que nos dá, um resultado final, no? Faço o sorvete, calculo, um pack, mais ou menos, um pod, assim, de uma forma, um pouco, alchemica, e depois, se o meu sorvete, está duro, ou molle, na minha vitrine, se é muito doce, ou pouco doce, eu baseo, um pouco nisso, porque, Matheus, é verdade, que, nesse produto comprado, visto que não me dá, quanta saccarose, quanto da chilo, quanto do outro, é um pouco mais difícil, Daron, usando somente gordura láctea, como faço para chegar na referência, de gordura saturada e insaturada? É, não tem, não tem, porque, às vezes, somente usando creme de leite, fica somente 1.63 de parametro, é, Daron, não tem como, no? Por que? Porque a gordura láctea, tem um parametro, isso depois depende, se vem da manteiga, se vem, muda um pouquinho, mas são parâmetros fixos, ou seja, são gorduras já, é como se fosse uma gordura premisturada, se você quer chegar nesse parâmetro, infelizmente, você terá que, colocar gordura, insaturada, na sua, composição, e não, que não é gordura láctea, infelizmente, é, usando só gordura láctea, não tem como, ok? Muito obrigado, por todas as explicações, está sendo muito produtivo, obrigado a vocês, gente, ok, Miguel, Miguel, última resposta, gente, que são as oito e meia, vamos todo mundo jantar, qual é a relação de dextrosi para sorveço de pratilera, longa duração, como o passar do tempo ele secca o sorveço e diminui a durabilidade? Sorveço de pratilera, que quer dizer? Disculpa, Miguel, na vitrine, secca o sorveço e a dextrosi? No, não faz isso, é outra coisa que faz isso, a dextrosi que secca o sorveço? No, evidentemente, tem um problema de balançamento, normalmente, que secca ou sorveço, são carboidratos complexos, ou seja, coisas que seca água, tipo, maltodestrini, glucosa, até os neutros, a liga neutra faz isso, que vai ressecando, as proteínas podem fazer isso, que são produtos que chupam água, a dextrosi, sinceramente, que secca o sorveço? No, no. Obrigado, Mirko, entendido outra dúvida, referente a sensação de frio na boca, isso é impacto do pack ou da gordura? Gordura, não, mais que pack, gordura, água congelada, quanta água, então, quantidade de sólidos, quanto sólidos, lembre-se que, menos sólidos, mais água, mais água, mais gelo, mais gelo, mais frio. Overrun, da receita, o ar, deixa o sorvete, mais, quenchi na boca, mais quenchi, gordura, se usamos gordura, com alto ponto de fusão, teremos um sorvete mais quenchi, não sei se já experimentaram aquele, produto, que se usa na confeitaria pra, que é tipo um creme de leche, que se usa pra fechá, a torta, sabe, pra, digamos, collocare d'or da torta, que é praticamente feito de gordura, a vez, se é satis, hidrogenado, se é gordura, com alto ponto de fusão, quando se coloca na boca, te dá uma sensação, de quenchi mesmo, é bem, bom, quenchi na boca, e tal, é esse tipo de gordura, aquece, no paladar, digamos, dá essa sensação, de quenchi, tá, então, é, mas, não depende do poder anticongelante, Mateus, ok, gente, obrigado, a vocês, a todo mundo, lembrando, que, nas próximas lives, vamos, mostrar como fazer, um plano de negócio, preço, como criar, de zero, ou uma sorveteria, do zero, a, a, a sorveteria, como dizer, do zero, a, 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 eh, então, não percam, nossas próximas lives, pra, eh, quem, nos está, conoscendo agora, eh, aconsegiu, di, dar, un olhado no nosso canal, porque está, sceo, sceo, mais, de verdade, sceo de dicas, falamos sobre gordura, falamos sobre, poder anti congelantes, de como se costrue, uma reseta, de zero, também, temo, seja pratico, que teorico, aliás, olhado no vídeo da, torta de, de sorvete, semifredo de sorvete, que fez, aquela torta de semifredo, de chocolate, chibra, gente, aquela torta, está maravilhosa, boa, muito boa, também, que pode ser, uma ideia, eh, pra, outra ideia, pra vender, nosso sorvete, então, quem perdeu, não é uma live, está registrada, então, podem ver, um vídeo registrado, eh, muito bom, e, repito, tem muitos vídeos, falando, eh, dicas, poder anti congelantes, como se calcula, os poderes anti congelantes, dos vários tipos de açúcares, tem tudo, tem live, e vídeos, falando, de, dezenas, ou centenas, de coisas, sobre esse assunto, maravilhoso, que é o nosso mundo, do sorvete, então, siga o nosso canal, de Youtube, siga na gente, eh, e nada, nos vemos, na próxima live, eh, um abraço a todo mundo, novamente, um feliz ano novo, beijo, e abraços, tá bom? Ciao, 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 ciao.